Para mim, a riqueza financeira, ela começa a surgir quando você entende primeiramente por que é necessário ser rico e próspero financeiramente. As pessoas confundem ser rico financeiramente com felicidade, eu te garanto que isso não tem nada a ver. Muito pelo contrário, o dinheiro tem duas finalidades. A primeira, ele potencializa quem você é. Se você é mesquinho, mais mesquinho você fica. Se você é caridoso, mais caridoso você fica. A segunda razão, a característica do dinheiro, ele facilita a sua vida. E é para isso que serve o dinheiro, para facilitar a vida de um indivíduo. E na minha concepção, a principal razão de que todo mundo deveria ser rico financeiramente, próspero financeiramente, é porque é uma questão de dignidade. Quantas pessoas você conhece na sua vida que tem 70, 80 anos, que são independentes financeiramente? E para mim isso é uma insanidade, você viver 35 anos, 40 anos, 50 anos da sua vida trabalhando e quando você chega no final da sua vida, próximo ao final da sua vida, sem energia, para continuar trabalhando, você precisa do apoio e da ajuda de alguém. Muitas pessoas não têm os exemplos de pessoas que saíram do nada e se tornaram ricas e prósperas financeiramente. Isso é uma falsa percepção porque 99% dos milionários são self-made. O que é isso? São pessoas da sua primeira geração, da sua família, que se tornaram prósperas. O mundo globalizado permite e traz uma série de oportunidades para todos nós. A questão também aqui que você tem que entender sobre prosperidade é quais são as maneiras que você pode ser rico realmente no mundo atual? Existem apenas quatro formas de você ser rico e próspero financeiramente. Primeira, se tornando um grande empresário. Segundo, sendo um líder bem-sucedido, um CEO, um diretor de uma grande empresa, de uma empresa próspera. Terceiro, um técnico excepcional. Qualquer área da sua vida que você escolher para a sua vida, você tem que ser o melhor. Um técnico excepcional. E a quarta área é a área de vendas. Você se tornando um vendedor extraordinário, com certeza a prosperidade financeira vai chegar até você. Essas são as quatro formas. Mas o que impede, de fato, as pessoas de realmente darem o primeiro passo, e é isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre o primeiro passo da prosperidade? É uma palavra chamada autoconfiança. As pessoas, infelizmente, não possuem a autoconfiança necessária para se tornarem prósperas financeiramente. O psicólogo americano chamado Maslow, ele cunhou uma frase que é o seguinte, a história da raça humana é feita de homens e mulheres que se subestimam. E é exatamente isso, nós nos subestimamos todos os dias, nós não acreditamos que nós podemos ser ricos, felizes e saudáveis de uma vez por todas. E com isso nós desperdiçamos os nossos talentos, as nossas energias. Por isso, uma frase que ela é marcante, que ela abre portas, é a seguinte, se tudo fosse possível, se você pudesse ser, ter ou fazer qualquer coisa na sua vida, o que você começaria a fazer hoje para ir em direção ao seu sonho? A história nos mostra que pessoas, sem nada, conseguiram muito. Mas também você precisa entender um outro conceito que, como que você pode chegar lá, você pode ter autoconfiança necessária, só que você precisa saber como chegar lá. E aí vem desenvolvimento de habilidades. Existem dois tipos de habilidades que você tem que focar na sua vida, para que você possa ser rico financeiramente. Primeiro, você tem que ter habilidades estratégicas, ou seja, saber o que deve ser feito. Segundo, você tem que ter habilidades comportamentais, ou seja, se eu sei o que deve ser feito, como deve ser feito. Muitas pessoas investem todo o seu dinheiro buscando a sua prosperidade, a sua felicidade, a sua fortuna, nesses dois conceitos, o que deve ser feito e como deve ser feito. Mas elas falam no terceiro, porque eu posso saber o que deve ser feito, eu posso saber como deve ser feito, mas eu não tenho as habilidades mentais necessárias, que é fazer o que deve ser feito. Por isso, uma habilidade fundamental é essa habilidade que eu estou compartilhando com você, é uma habilidade mental que é da sua autoconfiança. você ser capaz de entender que é possível ser abundante financeiramente, independente de qual seja o seu estágio atual de vida. Para isso, basta você se permitir acreditar que você pode e buscar desenvolver, então, três habilidades. Habilidades estratégicas, habilidades comportamentais e habilidades mentais. Foque nisso, que eu tenho a certeza que daqui a 10, 15, 30 anos, 40 anos, você vai me agradecer por essas informações. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Lembre-se, viva intensamente! Se você gostou deste bate-papo, não deixe de curtir. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coaching.